Senhor, o que eu devo fazer? Todo mundo só diz que eu desgasto. Eu só desgasto. Meu irmão Ronaldo falou comigo que eu só desgasto. Não, agora bem aborrecido que eu vi o Luzinho. Bem aborrecido. Eu não sei o que eu devo fazer. Não consigo tocar no grupo Jairo. E o pastor falou que eu só desgasto. Não, pastor, não. Não, não, não. Eu moro de novo.